Esse encontro nacional do PSDB, hoje aqui em Brasília, para lançamento da candidatura do governador José Serra, a presidência da república, está sendo um encontro diferente do PSDB em todos os sentidos. Para quem está acostumado com esse tipo de reunião, todo mundo está estranhando. Muita gente, muita bagunça, muita confusão. Parece até que o PSDB está virando um partido popular, um partido de massa. Mas um velho assessor que conhece bem o PSDB brincou. Um partido de massa parece uma massa cheirosa. Essa imagem aqui é melhor ainda. Eliane Cantanhete, mais uma vez, trouxe aí um texto terrível. É o puxadinho do exército na imprensa brasileira. Ela, essa senhora, que eu descobri, Helder, que faz parte da agência de comunicação do exército. Então, faz sentido os textos que ela escreve. Faz sentido. Só faria sentido se fosse isso. Ela é uma infiltrada na rede globo do exército. Porque é impressionante. Ela e a Thaís Oiyama só falam, só tem fontes dentro do exército. É impressionante como o exército fala com essas duas. E ela veio com essa... Será que é o exército mesmo? Será que não são vozes na cabeça delas depois do Rivotril com o Campari? Eu tenho essa impressão. Ou é o Santos Cruz, só. O exército é tipo o Santos Cruz mandando zap zap na madrugada. A nova guerra entre esquerda e bolsonaristas. Quem ameaça mais a democracia? Minha senhora. Vá trabalhar em outra coisa. Saera. A senhora não pode ser jornalista. É uma vergonha. O que ela disse, resumidamente, Helder Maldonado, é que o exército brasileiro teme mais uma derrota do Lula por uma convulsão social. Um ataque às instituições, à democracia. Isso nunca ocorreu, minha senhora. E disse que o Bolsonaro, eles não acreditam que se perder não vai acontecer nada. Então vamos dar a vitória para o Lula mesmo. O mais engraçado é que depois ela pôs um adendo no texto dela falando, atenção, não é essa a minha opinião, é uma informação relevante do exército que eu achei que deveria ir ao ar, assim, eu deveria escrever isso. É uma informação do exército. Ela tem medo do MST, dos sindicalistas, e ela ainda diz os radicais do PT e da esquerda fazendo essa falsa simetria entre a esquerda e o Bolsonaro. Minha senhora, pelo amor de Deus. Ainda bem que é um conteúdo exclusivo para a Senhora. Ninguém lê o Estado de São Paulo, que eu já trabalhei e fui muito feliz. Ninguém lê. Na minha época, lia, hein? Quando eu trabalhava lá, se lia ainda. Se lia jornal. Hoje, ninguém lê. Para assinante ainda, vai pegar, realmente está escrevendo para os assinantes do Estadão, né? Aqueles senhores de mais de 80 anos, 90 anos, que recebem o jornalzinho. Tem aqui, o meu vizinho recebe o jornalzinho Estadão. Está desse tamanhinho, assim, uma coisinha pequena, né? Já foi tão grande, né? Foi um negócio tão maravilhoso. E essa senhora aí, escrevendo tanto na Globo, ela que é colunista ali da Globo News, como colunista do Estadão, jornal que, se você não conhece, não tem problema nenhum, viu? Porque é um negócio que nem existe mais. Estadão é fetiche da esquerda twitteira. Eu me incluo nisso, tá? Inclusive, me incluo. Não estou me tirando fora dessa história, não. Porque, na verdade, o que acontece? Ninguém lê. E quem ainda clica, cai no paywall. E também não lê. Então, a gente sabe do que acontece no Estadão. Mas ninguém entra pra ler porque ninguém tem assinatura do Estadão. Quem assina o Estadão, velho? Pra assinar o Estadão, é o que o Beze disse. Você precisa ter mais de 80 anos. Você precisa ter mais de 80 anos. Você precisa integrar alguma família que tá aqui em São Paulo, pelo menos uns 200 anos, sendo muito rica, explorando, de alguma maneira, o Estado. Ninguém lê. Então, não tem eco, né? Não tem eco na sociedade. Tem eco entre os mesmos de sempre. Os tiozão. Os tiozão ali do clube do Charuto, do Pacaembu. Os tiozão que vai pro clube do Conhaque, do Itaim Bibi. Essa galera aí, mano. Essa galera, claro, eles são os donos da grana. Mas o voto deles, queira ou não, vale um igual o nosso. É. E não tem nada a ver, mais uma vez, com as pessoas que trabalham lá. Tenho grandes amigos que trabalham lá ainda. As pessoas precisam pagar as contas, né? E o mercado... Tem coluna lá, na Eldorado, no Estadão. Cara, é o que a gente sempre fala. As pessoas precisam trabalhar. Ponto. O cargo jornalista. O jornalista é quase um indigente, sabe? É considerado um indigente. Me lembro quando a primeira vez que eu falei pro... Meu filho falou pros amiguinhos que eu era youtuber. Ah, que legal, né? Aí fala que seu pai é jornalista. Todo mundo, puta, o cara não vai conseguir pagar a escola. Ih, não vai conseguir rematricular o filho, né? Essa ideia, infelizmente, né? Que é uma profissão muito legal, que eu gosto demais. A minha vida foi ser jornalista. Eu sou jornalista. Jornalista, antes de tudo. Como diria... Cajuru, né? Eu não sou homem. Sou jornalista. Não sou homem. Sou jornalista. Eu não sou homem. Tchau.